Para ver o que a gente vai ver agora, eu preciso dar uma passada antes num outro comando built-in chamado shopt ou shopt, ou shell options, para ficar fácil de lembrar ele é built-in, então a gente pode ver aqui, fazer uma consulta no manual dele pelo help ele tem algumas opções, mas basicamente o que ele faz é alterar a configuração de alguma opção do shell, basicamente ele vai habilitar ou vai desabilitar essas opções a sintaxe resumida aqui para o nosso caso é a seguinte é basicamente, se você escrever shopt e der uma opção aqui qualquer ou nenhuma opção, vamos começar assim ele vai listar todas as opções disponíveis e o estado delas, olha só tá certo? Todas as opções do shell que você pode controlar com o shopt, o shell opt e a situação delas, olha aqui o estado delas, se está on ou se está off uma outra forma de ver essas mesmas opções, que eu considero mais fácil de entender o que está acontecendo é quando a gente coloca o "-p", aí já dá para a gente "-u", e o "-s", o "-u", é para desligar, é a ANSET, né? e o "-s", e o "-s", é para ligar 7, tá ok? então eu tenho várias opções aqui de trabalho algumas delas, como vocês podem ver, vem ligadas, outras vem desligadas algumas vem ligadas para o shell interativo, que é o terminal outras são desligadas para quando a gente usa o shell de modo não interativo e, enfim, a opção "-s", liga, e o "-u", desliga se eu quero ver especificamente uma dessas aqui eu posso dar aqui, por exemplo, Globistar ele autocompleta, tá? e está lá, shopte está desligado, né? que é o ANSET, Globistar o que o Globistar faria e outros fariam, a gente vai ver daqui a pouco mas basicamente, essa aqui é a forma da gente trabalhar com o comando shopte, para muitos pode ser novidade, mas eu acho que para a grande maioria isso aqui já, em algum momento, já foi utilizado por vocês então, uma das formas da gente testar esses comandos esses comandos, essas opções antes de pensar em fazer alguma alteração é exatamente usando seja o shopte Globistar ou o shopte opção ou o shopte "-p", opção tanto faz quando a gente executa executa com a opção Q ligada é isso que eu queria ver aqui achei com a opção "-q", ligada aqui ó, shopte "-q", ele não vai mostrar essa mensagem para a gente certo? do status e já vai retornar se é estado 0 ou estado 1 então, eu estou usando aqui evidentemente um cifrão interrogação para mostrar o status de saída do comando mas, evidentemente você pode usar isso diretamente onde? ou num ee para fazer alguma coisa ou em um if correto? como pode usar esse comando aqui depois de um if dependendo do status você faz o que você tiver que fazer eu estou usando aqui alguns exemplos mas ainda não é uma questão de saber como liga esses casos porque, de uma forma geral eu recomendo que vocês até anotem isso porque é uma forma segura de ligar e desligar essas opções quando a gente está trabalhando no script no script a gente nem sempre vai saber se está ligado ou se não está ou se na máquina que vai rodar no shell no bash da pessoa em que vai rodar o seu script as opções de que a gente precisa se elas estão ligadas ou não então a gente pode garantir isso ligando na hora que a gente precisa e desligando quando a gente não precisa mais só que ligar e desligar às vezes você está alterando o padrão do sistema durante a sessão a execução de um script pode causar problemas depois então você pode fazer isso condicionalmente então eu recomendo essas duas funções aqui opt set e opt an set eu bolei isso aqui e funciona muito bem para mim basicamente eu faço aquela execução que eu mostrei para vocês aqui no slide anterior para retornar zero ou um está certo e em vez de botar diretamente no if ou no teste ou no teste não no encadeamento condicional eu armazeno esse valor porque esse valor vai servir de referência para mim depois para saber se eu vou desligar ou não vou precisar desligar ou não essa opção então veja se aqui retornar que essa opção aqui está desligada ou seja um correto eu vou armazenar então aqui está desligada vai ficar armazenado o valor o que? um correto que é o status de saída do comando shopt colocando um aqui essa expressão vai sair com que status? sucesso ou erro? exatamente vai sair com sucesso ele vai sair com erro se aqui for o que? exatamente zero faz com que qualquer expressão que avalie em valor zero aqui dentro dessas aspas parênteses duplos dessa expressão aritmética vão fazer com que essa expressão seja executada e termine com status de saída de erro qualquer valor diferente de zero vai fazer com que ela saia com sucesso então se aqui saiu com erro 1 e eu armazenei isso eu estou testando esse valor aqui aqui o valor vai ser 1 e portanto a expressão vai sair com sucesso portanto a gente vai executar o comando seguinte que vai mandar eu ligar a opção que eu escolhi aí eu faço o que eu tenho que fazer e eu chamo a segunda opção no final a segunda opção é ele já vai pegar o status veja bem isso aqui tem que ficar como global se não ficar como global não vai dar certo eu vou pegar o mesmo opt status ok e vou usar aqui se ele estava 1 sucesso significa que estava desligado e eu liguei correto então se eu liguei ainda continua como 1 aqui se eu liguei eu tenho que desligar mas se eu não cheguei a ligar se aqui era 0 isso aqui não foi executado e se isso não foi executado o 0 continua nessa variável correto e isso aqui também não precisa ser executado porque é para desligar o que já está desligado então essa é uma forma segura da gente ligar e desligar opções do shell eu recomendo que vocês copiem essa função e anotem para poder utilizar em seus scripts ou algo semelhante pelo menos o método porque aí é só usar o pt7 opção e o pt7 opção tá certo maravilha então isso aqui é só para a gente saber que tem o shop que algumas opções que a gente vai precisar para utilizar coisas que eu vou mostrar para você precisam estar ligadas e que a forma segura de fazer essa mudança dentro de scripts é essa aqui de qualquer forma encerrada a sessão volta tudo normal você não vai estragar nada por fazer isso é só durante aquela sessão para você ter efeito permanente você tem que fazer o que? alterar o seu best rc basicamente ok?